Mais da Tua graça Menos de mim Mais de Ti, Senhor Eu quero mais de Ti Pela graça quebrantado aos pés da cruz Buscando luz pra nascer um novo eu Pois preciso mais e mais de Ti, Senhor Mais do Seu amor Mais de Ti, ó Deus Teu Espírito Santo me acalma Minha alma e minha carne que choram É preciso que eu diminua Pois sentem Tua glória Só os que Te adoram Em nome do Pai que cantamos Em nome do Filho Jesus Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo Clamamos Proclamando a mensagem da cruz Pai que ti todo Pai que vai coitando Vamos lá Aleluia Pela graça quebrantado aos pés da cruz Buscando luz pra nascer um novo erro Pois preciso mais e mais de Ti, Senhor Mais do Seu amor, mais de Ti, ó Deus Teu Espírito Santo me acalma Minha alma e minha carne que choram É preciso que eu diminua Pois entre em Tua glória Só os que Te adoram Em nome do Pai que cantamos Em nome do Filho Jesus Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo clamamos Pois queremos ser cheios da luz Em nome do Pai que cantamos Em nome do Filho Jesus Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo clamamos Proclamando a mensagem da cruz Quero mais de Ti, Senhor Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo